Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Já passaram quase 50 minutos que eu terminei a live E eu acho que eu nunca demorei tanto Pra saber o que eu ia falar num vídeo de pós-jogo E eu acho que eu ainda não sei Eu acho que eu sentei aqui sem saber o que falar Porque eu quero falar o que é Greg Eu não quero falar simplesmente fora Valentim Ou esbravejar pra qualquer jogador Todo mundo viu quem jogou bem Todo mundo viu quem jogou mal Todo mundo viu que a postura do time Após sofrer o gol principalmente não foi uma postura legal Que faltavam mecanismos Que faltava ser um pouquinho mais atlético, né? Isso ali tava claro, isso ali tava nítido Isso ali tava explícito Eu não tô aqui pra reforçar isso Mas eu queria olhar com um olhar mais amplo Queria expandir o nosso debate Expandir a nossa discussão Porque eu acho que o 3 pontos tem essa missão também De tentar fugir do óbvio, né? Então, antes da gente começar um dos vídeos mais difíceis Que eu já fiz nesse canal Deixa o like aí, se inscreve Dá uma moralzinha aí pra gente Que é muito importante A gente sempre tá engajando Mesmo produzindo um pouquinho menos de conteúdo Mas sempre tá engajando O Atlético perdeu a Recopa, né? Mais uma vez O Atlético enfrentou um adversário muito difícil O Atlético não tava completo O Atlético tinha uns reforços ali Que não estavam 100% fisicamente Tem motivo pra explicar Porque o Atlético perdeu a Recopa E dentro de um todo Dentro de uma temporada A Recopa era muito importante A Recopa valia muito Mas a gente pode ressignificar a Recopa Ela poderia valer muito em questão de conquista Porque é mais um título internacional Sabe? Então isso naturalmente tem um peso Mas ela pode valer muito em relação a ensinamentos A gente tá no dia 3 de Março ainda Sabe? 3 de Março Ainda tá muito cedo A temporada vai até Dezembro Então a gente pode olhar Tudo que tá acontecendo Entender o que vem sendo feito de certo Que tem coisas que vêm sendo feitas certas Entender o que vem sendo feito de errado E tentar corrigir a tempo Pra quando chegar no momento mais Significativo da temporada Esses problemas estarem pelo menos minimizados Sabe? Eu sei que ao longo da temporada Sempre vai ter alguma situação que incomode Mas a gente tem sempre que trabalhar Pra minimizar esses problemas E hoje Eu não vou fazer um top 5 De jogadores que foram bem contra o Palmeiras Se eu pudesse fazer um top 5 Eu acho que eu nem conseguiria escolher 5 Talvez a dupla de Zaga Que eu gostei bastante Hugo Moura Matheus Fernandes pelo primeiro tempo E o mercado pela coragem ali Sabe? Acho que dá pra... O Marlos O Marlos de mais uma vez entrou bem Mostrando que é muito diferente Mas eu quero trazer 5 Situações que eu entendi a partir da Recopa 5 situações que eu observei E pude constatar ainda mais A partir desses confrontos contra o Palmeiras Que eu repito Tem o melhor técnico do Brasil Tem o elenco que particularmente eu mais gosto De Danilo De Veiga De Gomes De Rony De Dudu É muita gente boa junto É muita gente boa junto É o time que consegue usar base É o time que consegue Ter reforços muito significativos Enfim Acho muito equilibrado Esse time do Palmeiras Mereceu ser campeão isso aí Isso aí não tem dúvida Mas vamos lá Ensinamentos O que a Recopa pode trazer pro Atlético Eu acho que primeiro de tudo Não dá pra ficar só se defendendo Não dá pra ficar só se defendendo O Atlético vem de uma final de Copa do Brasil Que eu Entendi que muito daquilo que aconteceu contra o Galo Foi por questão física E eu acho que muito do que aconteceu contra o Palmeiras Também foi por questão física Então é um Atlético que Fisicamente Ele já não consegue competir de gol pra igual Com esses times da primeira prateleira Então tecnicamente você esquece Tecnicamente Você Esquece Tá ligado? Se você não consegue competir da maneira mais básica Você não vai competir da maneira mais complexa E o senhor Túlio Flores Que é um grande preparador físico Tem que abrir o olho Como é que o Atlético chega num jogo relevante desse Ele não consegue competir Toma o gol E não tem poder de reação O time não sabia o que fazer Com a bola Não sabia o que fazer taticamente Mas o time não tinha perna pra fazer Então esse é um ponto Muito, muito, muito relevante De todo jogo O Atlético precisa melhorar fisicamente Precisa melhorar fisicamente Sabe? Você tem jogadores ali Que hoje Cara, não tem uma resistência pra fazer uma pressão Você tem jogadores ali Que não tem resistência pra fazer uma transição O Terence Que fez até um bom jogo na arena Mas um jogo extremamente sumido É só questão técnica Não tem nada da questão física O Marlos Que é um cara que mostra uma evolução Tudo bem O próprio Pablo Muito abaixo Aí você vê os jogadores Por exemplo O Christian Não ganhou uma dividida Você vê O Eric sofrendo O Eric que é um cara de imposição O Eric que é um dos caras Que mais salva a gente nesse quesito O Cittadini sofrendo Não conseguindo ser nosso escape Nossa questão física Tá Atrapalhando Nossa questão física Além de não estar ajudando Além de não estar permitindo a gente competir mais Porque eu acho que contra o Palmeiras O Atlético competiu Contra o Galo não Contra o Galo foi uma tragédia Mas contra o Palmeiras O Atlético competiu Mas poderia ter competido mais Esse que é o meu grande ponto Essa que é a minha grande situação Beleza? Então vamos lá Reservamos Isso aqui no cantinho O Atlético precisa melhorar Fisicamente Show de bola? Concordamos? Se você concorda Deixa aqui nos comentários Segundo ponto Que eu acho muito importante também O Atlético acertou em alguns reforços Isso é importante A gente não só criticar Mas a gente elogiar também Matheus Fernandes Hugo Moura O próprio Marlos São jogadores assim que Agregam 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 bastante Óbvio que a expectativa de Viu Coelho É uma expectativa muito grande A expectativa de ver um Pablo Melhor fisicamente É uma expectativa muito grande O Brian Garcia Enfim Outros jogadores que ainda vão ter 100% da sua capacidade física Ou pelo menos um 80% Um 70% Sabe? Mas já dá pra perceber Que o Atlético foi no mercado Com omissão O Atlético quer fazer um 2022 Um ano grande Sabe? Então pra isso Volta aquela frase que eu falei lá no começo Não dá pra ficar só se defendendo Sabe? Eu não tenho problema nenhum Em ficar só se defendendo Eu acho que só se defender Em vários momentos É sensato É coerente É humilde Sabe? Cheio de mosquito aqui Tem um Atlético de Madrid aí Que porra Chega direto em final Em final Em final Em final Só se defendendo Sabe? Isso não é o meu problema Mas o problema é Não ter alternativa Mas esses reforços Acho que Que são mais um Um ensinamento aí Que podem agregar Que o Atlético tá montando um elenco Que o Atlético Tem ambição E que o Atlético também não pode se limitar A só se defender Se defender bem É um mérito fodido Mas só se defender É um demérito maior ainda Sabe? Então a gente já falou Do chefós que chegar A gente falou Da preparação física Agora a gente vai falar Nem sei se eu vou conseguir pensar Em cinco situações, cara Mas agora eu acho que a gente vai falar Do Alberto, né? Vou falar do Alberto logo Que mata esse ponto Que eu acho que é um ponto Que abrange bastante coisa Tá complicado defender, mano Eu não gosto de ficar batendo Em alvo de torcida assim Porque eu sei que é um cara Que já tá sofrendo É um cara que já tá Sendo pressionado Mas eu acho que o Alberto Até acertou algumas questões Nessa recopa Principalmente no jogo da arena Não acho que tenha sido O principal culpado Mas, cara Não é questão de culpa É questão que agrega muito pouco Sabe? E como a gente vem Batendo na tecla nesse vídeo O Atlético tem ambições O Atlético sonha alto O Atlético quer conquistar E você ter Ali num cargo Muito relevante Você ter um cargo Muito estratégico Alguém que some Tão pouco É desgastante Sabe? Porque naturalmente Pela qualidade do seu time Você vai chegar em pontos altos Pela mentalidade do seu time O Atlético continua tendo Uma mentalidade muito forte Pelo fato de conseguir competir Contra o Palmeiras Sabe? Mas Porém Todavia Sem ter um cara Que faça a diferença ali No banco de reservas Como o Abel faz Como o Cuca fez na temporada passada E eu não quero o Cuca no Atlético Sabe? Como eu acho que o Fábio Ambustos Que chegou no Santos Pode fazer Existem nomes Dá pra ser criativo Dá pra se pensar Além do mercado brasileiro Sabe? Eu consegui um profissional Que potencialize os jogadores Que estão ali Crie mecanismos Não faça um time ser limitado Hoje o time do Atlético É limitado Na maior concepção da palavra O Atlético se limita O Atlético sofre Porque não tem alternativas O Atlético sofreu gol E não tinha alternativa Todo mundo se olhando E não sabia o que fazer Então Não quero dar porrada No Alberto à toa Não acho que o Alberto Seja o pior treinador do mundo Acho que em vários momentos Ele acertou Mas o retrospecto dele É muito ruim Os números São péssimos O futebol que o time apresenta Não é convincente E precisa de mais O Atlético quer mais Hoje o Alberto É pouco Para as ambições Do clube Isso que eu queria Deixar bem claro Assim Não é um fora-alberto Por ser um fora-alberto É um fora-alberto Pensando em algo maior É um fora-alberto Pensando Num Atlético melhor Mais um ponto Importante Acho que É legal a gente destacar Também os jogadores da base Sabe? Você tem o João Mercado Entrando numa situação difícil Você tem o Julimar Entrando numa situação difícil Você tem um Romulo Num primeiro jogo Fazendo um bom jogo O Atlético pode E deve Utilizar mais a base Em 2022 Óbvio que a base Não é salvação de tudo Mas a base Pode gerar Um elenco Mais numeroso E gerar E gerar algumas pequenas soluções Por exemplo Não acho que o Kelvin Seja a solução da lateral-direita É um jogador que vem da base Mas um Reserva de um ponto ali O Julimar Por que não? O mercado Acho que ainda precisa De um amadurecimento E tudo mais Mas eu gosto do Julimar Ganhou dividida Tentou conduzir bola Enfim Acho que Deu conta ali De um desafio muito chato De um desafio muito Desrestante Para ele É um ponto a ser levado Em consideração Também Sabe? E cara Acho que no final é isso Citei quatro pontos Você pode citar o quinto Aí no chat No chat não Nos comentários Diz aí um ponto Que você percebeu E que eu não citei aqui Capacidade física Muito aquém Os reforços agregam A base agrega O Alberto não agrega O Atlético perde a Recopa O Atlético perde a oportunidade De mais um título internacional O Atlético perde a oportunidade De começar a temporada Da melhor maneira possível Mas é aquilo A Recopa pode não ter sido oportunidade Ou a oportunidade De ganhar mais um título Mas pode ter sido oportunidade De potencializar Em algumas situações Entender que está No caminho certo E também entender Que está no caminho errado Em outros Valeu pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo E vamos por mais essa taça Agora é focar no Paranaense Não tem jeito Que daqui a pouco A temporada começa DV Show Tamo junto É nóis Encerrando por aqui Abraço